Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada no vídeo de hoje, eu vou tá comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, mano, cestou, né, com uma notícia bem legal, hoje a Epic Games anunciou oficialmente a skin do Obi-Wan, né, já tinha sido meio que vazada pra gente no primeiro vídeo que a Epic Games postou, né, quando os sabres voltaram pro jogo, então tá aí, né, agora oficialmente o Obi-Wan vai ser lançado no jogo, todo o conjunto dele, né, contando ali a skin, picaretas, a delta, né, todos os itens dá pra ver na tela, vão tá chegando na próxima quinta-feira, dia 26 de maio, então se você curtiu, né, o conjunto, vai ser vendido separadamente os itens, mas é claro, né, também vai ter a opção de você comprar o pacote, né, com desconto, eles vão tá chegando semana que vem, não sabemos o preço, né, mas enfim, né, se você curtiu, já vai se preparando aí. E olhem só, mano, vai ter uma maneira de você conseguir skin a mochila de graça, porque vai ter o campeonato do Obi-Wan, que vai acontecer nesse domingo, dia 22, tá, que é um dia muito bom, né, geralmente esses campeonatos acontecem, tipo, meio de semana, e no domingo é melhor, né, porque assim, muita mais gente pode participar, acredito eu, mas enfim, o campeonato é do modo duplas, e o campeonato vai ter disponibilizado ali o sabre de luz e também o rifle blaster, tá, então, né, os itens do Star Wars, logicamente, vão tá nesse campeonato, né, pra ter toda essa temática aí do lançamento da skin do Obi-Wan, e como dá pra ver, então, aqui na região do Brasil, até a colocação, né, 400 consegue a skin a mochila de graça, então, se você for participar, né, com seu amigo, desejo boa sorte, e claro, né, se você não conseguir participar ou não pegar as melhores posições, a skin vai tá chegando na loja pra você poder comprar na próxima quinta. E, manos, eu separei aqui duas skins que vão chegar na próxima temporada, já confirmadas pelos leakers, tá, tipo assim, não são skins de paz de batalha, mas é bom, né, você prestar atenção se você curtir alguma delas, já ir se preparando, então, né, pro lançamento aí na temporada 3. Uma delas é a skin do Minjum, acho que é assim que se fala, como dá pra ver, tipo, a skin já tinha sido vazada nessa última atualização, né, eu tinha mostrado pra vocês, mas foi confirmada, então, né, que a skin vai ser parte do pacote iniciante da próxima temporada. A gente pode ver ali, né, que tem mochila, picareta duplas, e não tem uma imagem muito boa desse personagem, né, só tem imagem do rosto ali, basicamente, mas como dá pra ver na tela, a skin apareceu, né, numa pesquisa que a Epic Game fez há um tempinho atrás, tá, então, tá aí uma visão um pouco melhor do personagem, tá muito bonito até, na minha opinião, então, se você, né, gosta bastante de pacote iniciante, tá aí o pacote da temporada 3. E outra skin que vai estar chegando é o Tony, que também, né, a mesma coisa, não dá pra ver uma imagem muito boa, né, do personagem, né, mais focado ali no rosto, só que esse aqui a gente não tem, né, tipo, a imagem se ele participou de uma pesquisa no passado, mas, enfim, o Tony, né, e o conjunto dele ali, a mochila, a picareta, que tá bem da hora, na minha opinião, vai ser o pacote do Salve o Mundo da próxima temporada, sabe aqueles pacotes que a Epic Games lança, né, que você pega um bônus lá no Salve o Mundo e tudo? Então, esse aí vai ser o pacote da próxima temporada, beleza? Então tá aí, né, duas skins que vão estar chegando na temporada 3, como eu disse, não são skins do passe de batalha, a gente não tem certeza, né, uma skin, pelo menos, do próximo passe, o que a gente sabe até agora é que o Darth Vader vai ser uma skin da próxima temporada, o Indiana Jones também vai estar chegando, só que a gente não sabe se vão ser do passe, né, um palpite é que o Darth Vader vai ser o que realmente fará muito sentido, já que, por exemplo, né, os Sabres voltaram não faz muito tempo, o Obi-Wan, né, vai ser lançado agora, a gente sabe, né, que o Star Wars tá muito presente aí em parceria com o jogo, então, o meu palpite é que o Darth Vader vai, sim, né, fazer parte do próximo passe, não dá pra cravar aqui, mas, enfim, tá aí, então, né, duas skins que vão chegar na temporada 3 também. E, manos, agora falando um pouco do evento final, hoje de manhã aconteceu, né, o primeiro pulso de energia soltado pelo dispositivo, né, pela torre, enfim, chame como você quiser, que foi construído, né, ali no Lago do Saque pela Ordem Imaginária, e isso aconteceu exatamente às 10 horas da manhã, olhem só como é que foi. Bom, a gente não sabe, né, com que frequência isso vai acontecer, se vai acontecer amanhã de novo, daqui dois dias, mas, né, ao que tudo indica, que vai aumentar a frequência cada vez que a gente vai chegando perto do evento final, tá ligado? Isso geralmente acontece, tipo, vai, teve, né, o primeiro pulso de energia hoje, né, talvez amanhã tenha uns dois pulsos, depois vai aumentando 5, 10, quando tá chegando perto lá do evento final, né, tem um, aí a torre, né, vai ficar bem agitada, vou dizer assim. Mas, enfim, né, fique ligado, se você tiver na partida e você vê esse pulso de energia saindo do dispositivo, né, não fique preocupado, né, digamos que é um mini-evento já se preparando pro evento final, beleza? E, manos, ainda falando, né, do evento final, logicamente, uma parada que eu quero mostrar pra vocês é um vídeo feito pelo Ferros, vocês estão ligados, né, o Ferros, já mostrei diversos conceptos de trailer que ele fez aí pro jogo e tudo, e agora ele fez, manos, um teaser da construção do robô, e ficou, né, como sempre, como de costume, sensacional, manos, olhem só. A verdade é que a Epic Games já tá demorando muito, né, pra contratar ele, vamos combinar. Né, o cara faz um trabalho insano, tipo, em pouco tempo, ele faz tudo sozinho, muito rápido, tá ligado? Por isso que ele faz diversos trailers e videozinhos curtos e tudo, e eu acho sempre, né, legal mostrar aqui pra vocês. E agora esse aqui em específico, né, já dando aquele hype maior ainda pro evento final. Lembrando, né, que o robô vai tá participando, né, caso alguém esteja completamente por fora, né, um personagem, vou dizer assim, que muita gente gostou, tipo, ele apareceu só lá na nona temporada, né, do capítulo 1, mas já deixou sua marca na época e agora, voltando, com certeza, vai deixar a marca ainda maior, tá ligado? Então, fique esperto, o evento já tá muito perto de acontecer, e espero que a Epic Games lance um teaser assim, né, tipo, quem sabe já nos próximos dias, né, dando mais hype ainda, porque esse teaser aqui, né, que foi concept, já ficou muito legal, tenho certeza que a Epic Games poderia fazer um melhor ainda. Mudando agora de assunto, né, eu quero falar, então, do evento que a Epic Games anunciou essa semana, né, que tem relação ali com o desafio envolvendo a comunidade. A gente pode ver, né, que o estágio 2 já foi concluído, tá? A gente tá aproximadamente agora em 65%, então, né, tamo muito perto aí da meta final. Lembrando, né, que todo mundo aí que já tem conta elegível já deve ter recebido, então, agora a segunda recompensa, que foi o envelopamento, né, a primeira recompensa foi a tela de carregamento e a terceira, a última recompensa vai ser o Maza Delta. E a gente pode ver na parte de cima ali, né, também recompensas pra quem, né, tem conta ali no PSN, né, consegue avatares e tudo mais. E, bom, manos, pra finalizar, eu quero falar, então, né, de um aviso que a Epic Games colocou no Twitter a respeito de uma pequena atualização que teve hoje. Não foi, né, uma atualização aí, né, com vazamento e tudo, né, todo mundo sabe que isso só acontece na terça-feira, geralmente. Foi uma atualização, né, para correções de bugs. Olhem só, né, foi lançada, então, pra PC, Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch e dispositivos Android, tá? Para solucionar problemas de instabilidade. Só no Xbox, então, pelo jeito, não teve aí essa atualização, então, se você notou, né, foi somente para correções de problemas aí no geral. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo, né, a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, para você ficar ligado, então, que vai ter o campeonato do Obi-Wan, né, nesse domingo, né, se você ficar nas melhores posições, você consegue, junto com sua dupla, a skin e a mochila completamente de graça. E também, né, para ficar esperto, então, né, que já foi vazado, aparentemente, duas skins aí da próxima temporada, pacote iniciante, pacote serve o mundo, como mostrei ali para vocês. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande aí para os seus amigos que estão no hype aí do evento final, para dar uma olhada na concept feita pelo Ferris. Ele manda muito bem, né, o robozão ali se levantando. É, realmente, um negócio sensacional, né, vamos falar real. Mas, então, é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui! Tchau, 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 tchau.